Apague meu nome da aliança que eu te dei No estante sagrado que contigo me casei Porque eu não soube o teu nome respeitar Por falsos carinhos abandonei nosso lar Se encontrar comigo, vire o rosto, por favor Para não ver eu sofrer minha dor Eu não quero, não mereço teu perdão A sombra do remorso invadiu meu coração É no bar onde vou buscar consolo Porém a solidão de meus dias não tem fim Quanto mais eu beber, cinto o remorso E as chagas desta dor aumentando dentro de mim A sombra do remorso invadiu meu coração Se encontrar comigo, vire o rosto, por favor Para não ver eu sofrer minha dor Eu não quero, não mereço teu perdão A sombra do remorso invadiu meu coração